E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Cezinha Tropa e sejam todos bem-vindos ao meu canal galera Pessoal, e no vídeo de hoje vocês podem ver que eu tô com o meu comboio aqui família, olha Tô acabando de chegar aqui das minhas férias aqui né galera, eu tava de férias aí resolvi tirar uma folga família E tô entrando agora na nossa cidade aqui né galera, tamo entrando agora aqui na cidade aqui Eu tinha ido pro interiorzão galera, peço desculpa a todo mundo aí que eu deixei vocês sem vídeos aí, mó tempão sem vídeo aí galera E agora vamos falar que eu voltei das férias e vou voltar a trazer vídeo direto pessoal pra vocês agora Vídeo normalmente diário pra vocês agora, demorou família? E pessoal, quero dar mais um aviso importante pra vocês aí Galera, se você joga Free Fire aí e tá interessado em alguma guilda, beleza? Minha guilda tá contratando aí, quem tiver afim aí galera, é só dar um salve aí que nós vamos tá chamando galera E se vocês quiserem também, eu posso estar trazendo vídeo diário de Free Fire também aí galera Eu tenho muitos amigos aí que fazem parte da influência do jogo, entendeu? Então eu posso trazer várias novidades pra vocês aí em primeira mão Sobre o Free Fire, demorou família? Então vocês já vão se programando aí Tudo mano, tudo que for lançar no Free Fire eu vou estar trazendo pra vocês aí, beleza família? Então vocês comentem se vocês querem esse tipo de novidade também sobre o Free Fire E é isso aí, vamos tá trazendo, demorou galera? Então pessoal, é isso, vamos voltando aqui Tô aqui, voltando aqui já pra nossa cidadezinha que todo mundo já conhece né Eu tinha ido pro interiorzão lá galera, fui com minha BMW 8 aí E fui com minha Hand Rover galera, fui com uns três amigos meus aí também aí Só que vocês já tinham todo mundo na sua casa já E nós parou a cidade do interior galera, parou interiorzão aí com nossa BMW 8 aí família Muito top galera, muito top Fui passar o natalzão lá né E minhas férias acabou hoje família Falei, hoje eu vou voltar lá pra cidade lá né Então hoje eu tô voltando pra cidade aqui Tô voltando já trazendo vídeo pra vocês aqui já mostrando minha chegada na cidade família Demorou? Vocês podem ver que tá tudo fechado de novo aí por causa desse negócio da quarentena aí né Do vírus aí, demorou família, que não pode falar o nome aqui né Mas é isso aí galera, tamo junto aí, obrigado, só tenho a agradecer a todo mundo aí E vamos, esse ano galera, é um ano da gente bater 2 mil inscritos Demorou família? Então vamos ajudar o canal a crescer aí Vamos ajudar o canal a bater 2 mil inscritos Se você é novo aí, já se inscreve no canal aí, já deixa o like Já compartilha com seus amigos pra motivar a gente a trazer vídeo diário Família, diário, demorou galera E novidade do rebaixado de elite, já sabe que é comigo mesmo Galera, o SEB não laço novidade por enquanto Mas sempre que lançar galera, eu vou estar trazendo pra vocês aqui em primeira mão Como eu tava fazendo antes, demorou família? E eu tô chegando aqui na minha casa aqui né galera Ó, fiquei mais de 2 semanas sem vir pra casa pessoal Só deixando o pessoal tomando conta aqui E agora eu tô voltando pra casa aqui pra ver como é que tá gostado da minha casa galera E eu quero saber como é que eu boto esse carro pra dentro do jeito que tá aqui pessoal Olha que louco mano Tô todo errado aqui, já vou tumultuar tudo aqui mano É assim né galera, a gente vem ainda meio até, meio tonto ainda galera Porque a viagem foi longa, entendeu família? Nossa, olha minha casa que louco véi Ainda bem que pelo visto tá limpinha né família Pelo menos tá limpa né Então galera, vamos Vamos olhar que comboio aqui galera, ficou lindo hein Nós fomos lá pra quê? Nós fomos bancar de orientação lá no interiorzão galera Mas você tá ligado né família? A humildade prevalece sempre Demorou família? Tamo junto então galera Vamos lá entrar lá pra dentro da casa lá né Vamos entrar pra quem não me conhece aí ainda Pra quem é novo no canal aqui, já vou explicar Tudo nos próximos vídeos E galera, próximo vídeo eu vou trazer uma novidade pra galera que usa iPhone Demorou família pra usuários de iOS aí Que o pessoal sempre vem comentando nos meus vídeos aí Que não tá conseguindo usar rádio Que não tá conseguindo ativar o farol do carro Que não tá conseguindo usar o posto de gasolina Pode deixar comigo aí pessoal Que no próximo vídeo eu vou trazer e explicando pra vocês aí como funciona Como vocês vão fazer pra Passo a passo pra como vocês vão Voltar de novo a usar o jogo como todo mundo usa Inclusive eu uso iPhone, beleza família? Então olha como eu tô correndo Já tem câmera lenta família, olha Cê é doido, véi 360 aqui câmera lenta, olha Muito louco Vou abrir as portas tudo aqui da casa aqui Pra avisar que eu cheguei E pessoal E vou tá trazendo vídeo mais detalhadamente Pra galera que usa iPhone aí Entendeu pessoal? E vocês aí que usa iPhone aí Gostam do rebaixar de Elite Brasil aí Esse é o melhor canal pra vocês ficarem informados Demorou? Tchau Tchau